Diz comer, não chora, tá bom, falou Não vai pra o grupo, irmão, aí, Jesus chorou Porra vagabundo, ó, vou te falar, tô chapando Desde o mundo bom de acabar O que fazer quando a fortaleza tremeu E quase tudo ao seu redor, melhor se corrompeu Repa a perna lá de puta, calma ladrão Cadê o espírito imortal no capão? Lave o rosto nas águas sagradas da pia Nada como um dia, pós o outro dia